Olá pessoal, aqui é a Gabi e bem-vindos ao canal Gaborim e Gaboriella. Na nossa série de flores, hoje eu quero fazer uma florzinha super simples, super rápida com vocês. Eu tenho aqui vários papéis super neutros de scrapbook e também tenho muitos furadores. E eu resolvi então utilizar os meus furadores, tá? Eu vou utilizar esse azul grandão, mas vocês podem usar qualquer tamanho de furador de flor ou plotter de recorte. Gente, é assim, bem à vontade mesmo. E eu vou usar botões coloridos. Pra isso, eu vou cortar então várias flores, tá? Nesse caso, eu vou aproveitar três tamanhos de todos esses cinco que eu tô cortando. As duas menores eu não vou utilizar. Mas essa flor vai ser super, super, super simples e super rápida. Qualquer um consegue fazer, porque ela realmente é muito prática e ela fica muito bonita. O que eu quero fazer é o seguinte. Com a florzinha cortada, eu vou escolher vários botões bem coloridos pra colocar na minha florzinha. Vocês podem ver que a minha flor, ela não é muito grande. E esse foi o meu objetivo, tá? Eu escolhi flores que não fossem tão maiores do que os botões. Mas, enfim, vai de gosto mesmo. Mas eu queria que fosse uma florzinha um pouquinho menor mesmo. Com botões que ocupassem bem o miolo mesmo dessa flor. Bom, então eu vou passando cola e eu tô passando cola, gente. Só na borda externa desse meu botão. Eu não tô passando onde tem os buraquinhos. Porque eu quero fazer uma costurinha... Eu vou pregar esses botões com linha nesse papel. Eu sei que eu tô passando cola, mas é pra me dar segurança na hora de costurar, tá? E aí, depois que isso estiver bem colado, eu vou escolher cores bem coloridas também pra fazer esse pontinho nos meus botões. Por que isso? Porque assim vai ficar ainda mais contrastado. Como eu já escolhi um papel muito neutro, e essa foi uma escolha deliberada, eu quis um papel bem neutro. Pra eu poder, então, escolher cores bem contrastadas. Antes de fazer a minha costurinha, né? Minha passagem da linha, eu faço um furo guia só pra facilitar. E aí eu vou utilizar, gente, cores de linha contrastantes da cor do botão, tá? Então, por exemplo, agora com esse rosa, eu vou pegar o meu botãozinho verde. Porque quando eu olhar pra esse botão, eu vou perceber essa linha. Senão, fica muito tom sobre tom. Não é esse o objetivo. O objetivo é deixar bem colorido mesmo, bem festivo. Esse é o objetivo. Então, não importa que botão, não importa que papel, não importa a linha. Desde que elas fiquem bem contrastadas. É isso que vai dar a beleza desse trabalho. Então, assim, gente, é uma coisa super simples. É mais uma ideia e vocês vão ver o quão transformador ele fica. Olha só essas florzinhas com todos esses botões coloridos e essas linhas coloridas por cima. Dá um charme e um efeito muito legal pros nossos trabalhos. E como os botões, eles também são diferentes, eles acabam dando textura também pra esse trabalho. E eu vou deixar agora vocês, então, com algumas fotos. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia super simples pra fazer aí na casa de vocês também. Um grande beijo, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.